Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa receita de hoje é esse espetacular quibe de forno recheado Muito suculento e super saboroso E se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações E fiquem atentos ao passo a passo e nossas dicas durante o vídeo Então pessoal, para dar início a nossa receita de hoje, nós vamos aqui hidratar o nosso trigo para o quibe, tá? E aqui temos água fervendo e vamos colocar até cobrir o nosso trigo, tá bom pessoal? Prontinho, cobriu aqui com mais ou menos um dedo de espetacular acima do trigo Vamos deixar agora descansando por uns 30 minutos Ok pessoal, com o nosso trigo aqui já hidratado, olha só que maravilha Aqui pessoal, não precisa nem passar no pano para tirar a umidade Já está bom, bem hidratado, tá bom? Aqui vamos utilizar agora pessoal, todos esses ingredientes aqui Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição desse vídeo É só abrir o box de informação que está tudo especificado, tá bom? Aqui vamos utilizar hortelã, queijo ralado, carne moída Eu estou utilizando aqui assém, pode utilizar também patinho, tá? Cebola picadinha, tomate picado, sem a semente, tá? E temperos a gosto Tenho aqui alho, dois dentes de alho picados Pimenta do reino, chimichurri e também hortelã picadinha, tá? Agora vamos aqui temperar a nossa carne moída e fazer a mistura com o nosso trigo para quibe Então vamos lá agora para a nossa mistura e temperar a nossa carne, tá? Aqui vamos colocar todos os temperos E o suco de um limão E o suco de um limão Coloco também a cebola picadinha Uma colherzinha de sal a gosto, tá pessoal? E vamos colocando aqui agora, aos poucos, o trigo, tá? Colocar e vamos colocar a mão na massa Ou, ou melhor, a mão na carne Isso aí, colocando aos poucos e misturando, tá pessoal? Ok pessoal, depois que misturamos tudo aqui Olha só, chegou nessa consistência aqui, ó Se você amassar e ele ficar uma bolinha bem consistente É essa aqui, dá a textura dele, tá bom? Agora vamos passar para a próxima etapa E agora vamos iniciar a montagem do nosso quibe de travessa Tá bom pessoal? Uma dica aqui Mole sua mão em uma água Para não grudar a nossa mistura aqui, tá pessoal? Aqui, pega uma boa quantidade E espalha assim na palma da mão E coloque na travessa E pressione para que ela fique uma camada, tá pessoal? Vamos fazer aqui uma camada em toda a travessa E vai fazendo isso Até que cubra todo o fundo da travessa Cobriu bem aqui a nossa travessa Com a nossa mistura aqui Lembrando aqui que eu untei a nossa forma com manteiga, tá? E cobri aqui com a nossa mistura Da nossa carne com o trigo Agora vamos fazer aqui o nosso recheio Que vamos utilizar aqui o queijo, mussarela ralado Tá pessoal? Então também aqui Coloque por toda a nossa travessa Espalhando bem, tá? Colocamos agora os tomates picadinhos Agora umas folhas de hortelã Pode colocá-las inteiras mesmo Espalhe bem Isso aqui é opcional, tá pessoal? E para o nosso quibe ficar ainda mais recheado Vamos colocar aqui requeijão Cremoso, tá pessoal? Prontinho Agora a gente finaliza Com mais uma camada A nossa carne moída com o trigo, tá? A mesma forma Espalha sobre a mão E vamos colocar aqui por cima Ok pessoal Feito isso Deixei aqui bem lisinho O nosso quibe, tá? Agora vamos fazer corte E deixar cortado já o nosso quibe Antes de levar ao forno, tá pessoal? Vamos aqui então Cortar aqui em diagonal Pra ficar um corte bem bonito Agora pessoal, para finalizar Aqui vamos colocar agora Azeite Aqui Nos nossos cortes, tá pessoal? Colocar azeite E vamos levar ao forno 180 graus Por 30 minutos Tá bom pessoal? Tá bom Ok pessoal, agora com o nosso quibe aqui já prontinho Agora vamos cortar E experimentar essa delícia Olha só pessoal Olha só pessoal, que maravilha O nosso quibe de forno Super recheado Agora vamos Saborear Essa delícia Olha só Ok pessoal Espero que tenham gostado Da nossa receita de hoje Se gostou já deixa aquele like E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.